o salve salve rapaziada demorou mas finalmente vamos fazer o sorteio do festival eu vou começar eu vou ativar aqui o o os dados sempre me esqueço onde está esse dado prontinho galera então nesse nesse festival a gente colocou dois sorteios de gift card e um de e e um com as gemas que é tradição aí né então começar com o primeiro sorteio valendo um gift card 40 reais e aí vai ser entre os vinte primeiros e olha o 3 o terceiro há 40 reais em o e o segundo agora vai ser com um gift card de 30 reais o 9 o o o o o parabéns aos ganhadores aí do no gift card agora vou fazer o sorteio valendo as duas gemas o primeiro a sair leva 10k de gemas o segundo cinco e o terceiro um prêmio aleatório o primeiro e aí esse vai entre os 30 primeiros e o oitavo aí ó levou 10k de gemas o o o o o E o seu primeiro adornou e o primeiro leva um prêmio aleatório o Então é isso galera, parabéns a todos os ganhadores, parabéns a todos que se esforçaram, que pontuaram, vocês fazem grande diferença na guilda, e tamo junto, até o próximo festival